E o Graf Channel É uma França, né? O gabundi da porra, sei lá, se o cara é bom Ele vai com a pedra só pra pegar peso, meu amigo Pera aí, qual a ideia aí? Qual a tarinha dele? Uma calcinha, porra Olha, campeão de mergulho É campeão de mergulho É o Guilhau Mineri É o mundo É o mundo foda É o mundo debaixo d'água, tô sem calcinha, Victor Não, tem muita coisa Que a gente não sabe no próprio planeta O que é foda É a liberdade que você tem De, sei lá, ir pra cima e pra baixo Se fosse um cara conseguir respirar Eu queria conseguir respirar debaixo d'água Inclusive quando eu era pequeno Eu já contei até isso aqui Eu achei que, por exemplo Eu não conseguia respirar pelo nariz debaixo d'água Aí eu Veio o estralo Será que se no nariz eu não consigo? Será que pela boca eu consigo? Eu quase morri afogado Não lembro que eu tava no raso Caralho, filhado Que raciocínio do caralho também É, uma criança no seu pináculo de sentimento Acontece uma coisa dessa Eu tava ali pensando Na coluna de férias Por se divertindo E eu querendo mudar o mundo Será que se eu conseguir Eu não consigo ter a boca debaixo d'água Por que que esse woman girl Tá de calcinha? Pra ficar sexy, né? Caralho, sexy no mar Cara, não é possível Ele não tá segurando o fulgo Dentro daquele começo, não Eu acho que alguém chegou lá Deu um beijo na boca dele Botou um pouquinho de água É, mas eu bem acho, véi Vou bater Vou bater Bote pra fuder Bate em mim Na chuque Bote pra fuder Esse aí é o verdadeiro Esse aí é o verdadeiro boi sem cu O caba não tinha cu não Hoje não, com carinhoso Olha o fudeu, ó, isso Olha lá vai Tentativa número 2 Esse cara, esse cara, ele tá equipado, pô É, é, é O que eu tava falando do cara Que tava só de bermuda Não, mas agora Agora ele vai diferente, pô Como é que, agora eu quero ver o cara Alguém, alguém Alguém impedir ele? Para, bicho, eu quero fazer uma parada Isso não é aquele homem-aranha, pô Tá de o azul Olha o cara é muito doido Ele tá muito drogado, véi Se ele cair aí, morreu Aí, 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 caiu, morreu Morre não, pô Morre não, pô Eu tô agoniado com ele Caralho, véi Esse não é aquele homem-aranha, pô Que caiu um tempo atrás e morreu, pô Foi? Não sei, não parece muito com a minha-aranha, não Vai dar uma cheirada ali Pra ficar tranquilo Ele encaixa o pé a onda na lateral Ele que tá conseguindo subir Cara, eu tô agoniado, véi Esse cara vai cair, cara Eu tô com as mãos suando um frio aqui Não é verdadeiro Filha da puta Cara, ele tá muito alto, doido Olha só, velho Cara, qualquer deslize aí, pô Qualquer ventinho aí, ele cai, pô Picho, se tiver uma... Caralho, eu vou subir no prédio Filha da puta Eu vou subir no prédio Você imagina uma janela dessa tivesse aberto Uma pessoa abre sem querer por dentro Como é que desce depois? Véi, você imagina uma pessoa vem por dentro da janela Caralho, velho Tô agoniado, tô agoniado Filha da puta, velho Filha da puta Eu acho que a maior... A maior mistão aí é ir embora sem ser preso depois Que o cara tá subindo o prédio A galera do iFood já catou ele na primeira vida Imagina a cena, aquela multidão lá embaixo, zoada Aí o cara lá em cima sem saber de nada Tira o fone, abre a janela pra ver O caba pega e cai, velho Filha da puta Ele foi fazer a manutenção no nome aí, do total Tá um cara trabalhando nesses últimos andares Aí eu ia pro lado, tem um cara todo de preto Como se fosse que a gente se tivesse subindo o prédio Nossa O bicho é foda Cara, eu vou na varanda do meu prédio Fico com medo, manche O cara escarou o prédio Meu amigo, é Esse, esse é o cara que pode bater no peito assim O popote do azul é meu Cê é doido? É, pode Eu não expulsava o cara do prédio 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 E o cara é bem pra caralho, doido Ele é mago, ele é mago Ele é mago Ele parece o salsicha Olha lá, foi preso mesmo Olha a polícia aí, ó Ah não, olha aí, é isso mesmo Fui cumprimentar o cara, pô Fui cumprimentar o cara Parabéns aí, parabéns Mas você tá preso Parabéns Um dia tem cara desse prego Pra fugir da gente Cometa um crime antes Esse aqui é o Edifício Palmares Abandonado por alguns anos, meses Sei lá, tava condenado E aí, dentro dessa Do procedimento Aqui, a frente dele Muito tempo parado Duma noite Duma bela madrugada Ele apareceu Do Caralho, véi Passaram o rodo no Caralho Caralho Caralho, galera Arrastou os vidros do progredor Como é que ninguém Isso aconteceu Tipo, ele saiu Ele saiu disso aqui Pra isso aqui Da noite pro dia, véi Foi um negócio Tipo, que nem usamos a bateria Troço horroroso Vocês param pra pensar Que, de repente O mesmo cara que picha Lá no céu Lá, que a gente não sabe Como é que ele voa pra lá Não é o mesmo cara Que arrancou esses vidros aí Caralho O cara roubou A parte da construção Da parada E uma madrugada, pô Bicho, os caras levaram Isso tudo Bicho, ninguém perdeu Com nada Sei lá O prédio, ele tava assim Cheinho, véi Bonitinho pra caralho Aqui na época Ele funcionava Aqui na época Ele não tava mais funcionando Mas tipo De uma noite pro dia Você vê essa imagem Aqui na praça De caralho Cadê o edifício Manda um link pro Bob aí Alguém que tenha Da salinha Eu vou mandar Eu vou mandar Cara, eu tô Mano Chama esses caras Pra construir um prédio Isso aí E na tua cidade Na minha cidade Eu tava vendo Ontem Aparecendo pra mim Uns recomendados Do YouTube Um vídeo Que mostra o bairro Que tá afundando O Pinheiro Tem um bairro afundando Tem um bairro afundando Em Maceió Por conta da extração De minérios Da Braskem A gente fez a live ontem Mostrando O bicho lá Que porra é isso O link do vídeo Eu sei entender Que caralho É da HDA Mogos Que é Mogos Alguém Sei lá É um ritual satânico Viado Tira isso aí Isso é satã Apaga Tem que ir indo chorando Eu quero você entender Que porra Esse é da HDA Mogos Eu tava tentando entender Onde é que era esse som Eu procurando Amangas É jogo Amigo Obrigado pelo seu maravilhoso Chuva larapia com laranjada E chuva satanizada Pro meu menino Um é de homossexual Outro é de travesti E o outro é de mulher Como é que você chega aqui Agora tá errado É só uma presença Tudo bem Zico É que nem SEDEX Você quer se interar Do que a gente tá conversando É porque eu cheguei aqui Tem travesti Homossexual E todo mundo É que é isso Exatamente Nada além do normal Nada de interessante É pra resumir aqui É pra deixar até na internet Essa ansiedade O frio na barriga constante O coração bate mais forte Velocidade Até esse rei Eu quero muito te interar Tudo que tá Ficou muito teado Será que fiquei louco? Ah, que maravilhoso Que cara tá falando gemelo Eu não entendi também Ele tá tudo escuro Acho que os caras vão trocar Na construção Eu sei que a câmera Capta uma imagem bem escura Mas com a minha edição Obrigado Obrigado Calma Cara Deixa eu ver aqui Mandaram Disseram que Depois a gente vê isso aqui Disseram que tem par Eu tô com a coceira No meu furico Tu tá com a coceira no pau Não Tu tá com a coceira no teu furico Tô não Mudou tranquilo Confundiu Nossa, meia muita coisa Na cabeça do cabo Foda, velho É Entendi Desculpa Peraí Os caras vão Vão escalar Bbio, é? Bbio Chernobyl Bbio 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 Obrigado.